Não, era cerebrão. O Neymar é genial, o Paulo era cerebrão. O Paulo ele encontrava um espaço onde você não via. O praticante do amor, a danada representa. Ô novinha sem vergonha, pra transar ficar melhor. Ela fode fumando maconha. Fode na onda. Fode na onda. Ela fode na onda. Fumando maconha. Ela fode na onda. Esse é o DJ Cash. É o melhor que tá tendo, porra. É o melhor que tá tendo, porra.